Regulatory Affairs and Quality Operations é uma pós-graduação focada em controle de qualidade com a duração de um ano e meio para profissionais das áreas farmacêuticas, químicas, biotecnológicas e muitas outras relativas se encaixarem no mercado de trabalho canadense. Grandes empresas dos ramos farmacêuticos, cosméticos, alimentícios no Canadá, elas precisam desses profissionais especializados em regulamentações e que entendam como funcionam os órgãos canadenses para que esses produtos sejam aprovados e, consequentemente, comercializados na indústria. Durante o programa, os alunos adquirem habilidades em gestão de projetos, comunicação, pensamento crítico e todas as habilidades que eles vão precisar para ter sucesso nesta carreira. É um programa que, além de teoria, tem muita prática, inclusive os alunos têm um semestre de co-op para terem contato com os empregadores locais e desenvolverem seu networking. Para ser aceito neste programa, o aluno precisa comprovar o bacharelado ou tecnólogo em qualquer área, através do diploma e o histórico com a tradução juramentada, assim como comprovação do inglês, através do pathway da ILAC ou através de um teste de proficiência. O aluno brasileiro tem algumas vantagens para se beneficiar de algumas bolsas disponíveis, tanto para melhorar o seu inglês ainda do Brasil, quanto para alguns programas específicos. Se você quer estudar, construir sua carreira no Canadá e se beneficiar dos programas de migração, fale com a On Education. Eles vão te prestar toda a consultoria educacional e são os nossos representantes oficiais aqui no Brasil.